Será que você também faria essa troca? Eu sou o Felipe da Space Bike e trago mais um vídeo pra vocês. Meu cliente trouxe essa Cannondale laranja pra fazer a troca do quadro. E como esse modelo da Osh 7.4 e a suspensão também são boost, eu tive que fazer a troca dos cubos pra poder ser compatível e aproveitei pra trocar outras peças que ele trouxe. Talvez você não se lembre, mas eu já trouxe um vídeo dessa bike quando fizemos a troca do kit de relação. E agora meu cliente chutou o balde de vez e resolveu trocar o restante das peças. Então já acompanha esse vídeo até o final pra você ver o resultado. Começando pela suspensão, que nesse caso vamos utilizar o modelo novo da Absolute Prime, eu já abri ela pra verificar a lubrificação interna. E depois de revisada, eu já montei ela na bike juntamente com a direção, guidão e freio. O pé de vela vamos manter o mesmo, que nesse caso aí é o Shimano Deori que montamos juntamente com o kit. Então eu já limpei tudo e instalei no quadro novo, só que agora com uma coroa de 34 dentes. Na parte das rodas, utilizamos os cubos da ARC MT-009, que são no padrão Boost. Outra coisa que ele nos pediu era fazer a conversão pra tubeless, já que o aro e o pneu são compatíveis. E quem já rodou com tubeless sabe a diferença que é pra um pneu com câmera. Sem contar que não precisa ficar parando toda hora pra fazer remenda. Só esse fato já vale o investimento. E pra finalizar, colocamos o câmbio e a corrente e fizemos a regulagem fina. E o resultado, meu amigo, você já sabe, né? A bike ficou um espetáculo, sem contar a geometria que mudou totalmente. E o mais importante é que eu consegui alcançar a expectativa do meu cliente. Se você gostou do resultado e também faria essa troca, já comenta aqui embaixo. Aproveita, deixa o like e segue nosso perfil, porque não adianta ficar procurando. Vídeo top como esse é só aqui na Space Bike. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.